Vim falar pra vocês como que tá sendo a quarentena por aqui, tá sendo um pouco difícil, complicado, né? Porque muitas pessoas não saem de casa e algumas que saem não tão levando a sério, né? Não tão se prevenindo, não tão se higienizando, né? Fazendo o que tem que ser, ficar em casa realmente, né? E vim falar aqui pra vocês também da ação social que tá tendo aqui na comunidade, né? O pessoal tá doando, não sei se tá básica, né? Outras coisas também, né? E vim falar um pouco também sobre meu serviço, corta o cabelo, né? Tá complicado porque caiu muito a... como é que eu posso dizer? Os clientes, caiu muito, né? Não tão muitas pessoas vindo ao salão, né? E o que eu vim a dizer aqui pra vocês é que vocês fiquem em casa, né? Se cuidem, fiquem com a família de vocês, né? E evitem sair só em casos de extrema urgência, né? Um abraço pro coração com vocês, fiquem com Deus!